Estamos no fim do inverno, mas nos últimos dias nossa região tem registrado muita radiação solar. É isso que mostra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora as condições climáticas no país. Por isso, os cuidados com a pele precisam ser redobrados. No interior de São Paulo tem dias de inverno que são assim, com muito sol e bastante calor. Mas este farmacêutico percebeu que o pessoal só se protege contra os raios solares no verão. Quanto chega a cair a venda aqui? Em torno de 30, 35% nessa época. O que tem que fazer? Faz até uma promoção para ver se incentiva a comprar? Sim, os laboratórios despencam as vendas deles, eles colocam os preços melhores para a gente e a gente também repassa para o cliente. Mas é preciso ter cuidado. Nos últimos dias, nossa região tem registrado muita radiação solar. É isso que mostra este mapa disponível no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora as condições climáticas no país. A faixa laranja representa o índice 7 de uma tabela que vai até 11. Isso significa que a radiação solar está alta demais. A explicação está no céu. Menos nuvens, menos proteção contra os raios do sol. Sinal de que a nossa saúde precisa de cuidado redobrado, principalmente com a pele. A gente está exposto da mesma forma aos raios ultravioleta A e B e esses raios, pelo efeito cumulativo durante a nossa vida, eles vão sendo responsáveis por uma série de problemas para a pele. Então, não podemos esquecer e não podemos deixar de lembrar, mesmo quando a gente não está nas temperaturas mais altas. Também é preciso escolher bem o protetor solar, além de saber como aplicar o produto adequadamente. A orientação que a gente dá é usar um protetor, fator de proteção 30, o FPS 30 ou mais. Lembrar de olhar no rótulo se está alguma indicação de que ele tem proteção contra o VA também. E hoje a maioria deles tem as melhores marcas, principalmente. A aplicação diária para todos, independente de cor, independente de tom de pele. E a aplicação mais frequente a cada duas horas para os trabalhadores que se expõem ao sol o tempo todo.